Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia Pimpão, coordenadora do curso de medicina veterinária da PUC Paraná, que é considerado o terceiro curso do estado do Paraná pelo RUF e também o primeiro curso de escola privada do Paraná. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso curso e também sobre a carreira do médico veterinário, eu o convido a vir para conhecer a nossa universidade no dia 20 de maio e tomar um café comigo e conhecer um pouco mais sobre o nosso curso. Para isso, inscreva-se no site porque as vagas são limitadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho